Então, né gente? Sabe aquele meme, início de um sonho? Deu tudo errado? Então, estamos vivendo exatamente esse meme. A gente foi olhar essa casa, joia, beleza, levamos os documentos que precisavam, não a prêmio imobiliário. Aí eles ligam pra gente falando que teve um problema com a documentação da casa. E na verdade o problema é que a dona simplesmente não queria alugar mais porque ela quer vender a casa, né? E assim, a gente fica muito... é uma situação que deixa a gente bolado. Porque se quer vender, por que coloca pra alugar, né? Não dá pra entender a situação. Aí depois a gente olhou um app maravilhoso também, que eu até iria lá gravar vídeo pra vocês, que a gente gostou muito. Nossa preferência era pra casa, mas é muito difícil arrumar uma casa que não seja um absurdo o valor, né? A ser pago e que esteja em boas condições, apesar de que aquela nem tava em boas condições. Então a gente foi olhar o apartamento mesmo e gostamos muito desse que a gente olhou. Tinha dois banheiros, o quarto era gigantesco, muito bom. E aí a gente fez todos os processos novamente, foi aprovado nossa documentação. E aí a imobiliária falou que um fiador só estava ok. Aí hoje eles... eles ligaram um, né? A gente que tem que ficar ligando pra lá, porque eles não avisam nada. Aí hoje meu criado ligou pra lá e eles falaram que a dona pediu mais um fiador. E a gente não tem outro fiador. Então assim, início de um sonho, deu tudo errado. Mas nem é isso que eu quero falar agora. Eu fui na rua e fiz comprinhas. E aí eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Compras assim, aleatórias, tá? Eu tava precisando muito de necessaire. Mas necessaire que fosse grande. Porque eu não lembro se vocês viram... Não. Não sei se vocês se lembram do outro vídeo que eu gravei. Que eu mostrei três necessaires que eu comprei. Só que essas necessaires, elas não cabem nos meus produtos, assim, de limpeza. Então eu comprei uma maior produto de limpeza. Nossa, tô falando tudo errado. Produto de higiene. É que eu tô cansada, gente. Tá no fim do dia, sabe? A cabeça já não tá funcionando direito mais. Mas enfim. Comprei essa daqui que é grandinha. Aqui sim vai caber creme de hidratação pro corpo. Produto de solar pro corpo. É shampoo, condicionador. Tudo isso vai caber nessa necessaire. Porque ela é bem grandinha. Eu ando com uma necessaire menorzinha. Na minha bolsa. Com coisas assim. Pessoais pequenas. Mas eu não estou gostando mais dela porque ela tá muito pequenininha. E eu fui lá e comprei uma grande pra poder carregar na minha bolsa. E olha que fofa. Ela tem umas... O que que é isso? É umas estrelinhas, coraçãozinhas aqui dentro, assim. E aí eu comprei ela pra colocar essas coisas aqui. Eu posso fazer um vídeo pra vocês do que tem na minha necessaire. Porque tá chegando uns produtinhos novos que eu comprei. Que quando chegar também eu vou mostrar pra vocês. E aí eu precisava de uma maiorzinha pra poder caber tudo que eu quero carregar aqui, né? Daí eu tava precisando também de shampoo e condicionador. Que já tava acabando. E aí eu resolvi testar esse da Novex. Que o povo até fala bem dele. E eles são muito baratinhos. Aí eu comprei esse daqui. Que é colágeno. Para cabelos porosos e sem brilhos. Sabe? Não sei se meu cabelo tá exatamente assim. Nesse ponto de decadência. Mas assim... Não custa melhorar, né? Se tá ruim, melhorar. E aí eu também comprei esse creme hidratante aqui. Vazenou. Que ele é de uma marca assim... Não sei se vocês conhecem. Mais daquela marca de vaselina que as blogueiras passam e tal. Acho que é vaselina mesmo. Não sei se eu tô falando certo. Então, é essa marca aqui. Aí ele tem um cheirinho assim. É nutrição de cacau. Tem um cheirinho de chocolate, sabe? Quando eu testar, eu conto pra vocês se ele realmente hidrata. Porque o que eu tava usando antes era um da Nive. E a gente sabe, né? Que Nive realmente é potente em hidratação. Aí as outras coisas que eu tava querendo muito... Que eu estou sem, que eu estava precisando... Tem tempo que eu tô querendo comprar? Foram dois lápis. Aí eu queria um pra contorno de boca. E eu queria um pra... Um lápis preto mesmo. Porque eu gosto... Eu sei que é meio coisa do passado isso. Mas eu ainda gosto de fazer. Que é passar lápis preto na linha d'água do meu olho, né? A gente quase não vê ninguém fazendo isso hoje. Mas eu ainda gosto de fazer. E eu tava sem. Aí eu falei assim... Ah, vou aproveitar e vou comprar hoje. Deixa eu abrir, gente. Assim... Eu só abri esses queridos. Sabe, o lápis de contorno da boca... Eu até tinha um ali. Só que... A pigmentação não é boa. Aí a moça lá me indicou esse daqui. Que ele não é de apontar. Que ele é tipo um gelzinho. E é muito pigmentado. Esse aqui é o de boca, olha. Olha isso, gente. Fortíssimo, né? Aí eu queria um mais rosinha, assim. Terroso. E aí eu comprei esse daqui. E esse daqui é o lápis de olho que eu também comprei. Sem ser aquele de apontar. É um gelzinho. Um gelzinho. Hã? Um gelzinho. Muito bom também, ó. Super pigmentado, olha. Eu amei muito. É da... Vivai, o de olho. E esse aqui de boca é jasmin. Vai focar? Não quer focar, né? Tá focando, meninas. Não, tá focando. As outras coisas são lenços de papel. Eu sempre amo com isso aqui naquelas minhas, né? Esse aqui vai dentro da bolsa. Aí vocês podem estar pensando, nossa, Julia, você é catarrenta? Sim. Exatamente. É por isso. E comprei esse potão aqui de creme da Nívia. Porque o que eu tinha comprado antes era esse daqui. Durou uns dois meses até, tá? Porque eu passo uma vez por dia só. Só na hora de dormir. Aí eu vou continuar com essa latinha, porque quando eu for viajar, eu transfiro dessa grandona pra pequenininha, assim ocupa menos espaço. Então eu vou manter. E aí eu comprei. Mas cuidado, esse creme aqui, ele é polêmico. Não é em qualquer pele que ele dá certo. Então assim, né? Se for pra se inspirar, eu se inspiro. E temos compra fitness. Potão de creatina. Esse aqui é da Integral Medica. É muito boa. Eu gosto dessa marca. Eu já usei creatina deles. E eu fui lá e comprei um potão de 300 gramas. Tem bastante tempo que eu não tomo creatina. Tem meses, na verdade. E isso é muito ruim, né? Porque fica, tipo, cortando o efeito do negócio. Foram essas as comprinhas de farmácia, de... Enfim. Isso aqui é até difícil de sair, gente. Tô lembrando aqui da moça lá que experimentou pra... Ela passou na mão dela. Ela, nossa, agora esse daqui quando seca a minha filha é difícil pra sair. Eu pensei, que bom, né? Porque aí se dá uma escorrida assim no olho, eu não vou ficar igual panda. Minha irmã e meu cunhado, eles venderam alguns móveis mais velhos que eles tinham. Porque eles têm a intenção de comprar outros novos. E daí o meu quarto tá uma zona. Tá super caótico porque eu estou sem guarda-roupa. Talvez vocês tenham anotado que o guarda-roupa não está ali mais. E não é porque eu troquei ele de lugar. É porque a gente vendeu mesmo. E também a escrivaninha que ficava aqui no meu quarto também foi vendida. Então, assim... Tá um pouco caótico as coisas. Mas vamos torcer pra que tudo se resolva, né? Bom dia, irmão. Hoje é outro dia, sexta-feira. Já acordei, lavei meu rosto. Coloquei a roupa aqui, ó. Pra ir treinar, eu vou fazer um treino superior hoje. Depois eu vou ir na rua. Que eu preciso comprar umas roupas de treinar mesmo. Preciso comprar umas legs, sabe? Porque as minhas legs têm uma leg que tá rasgando já. Mas eu tenho ela também... Deve ter uns cinco anos. Meu pré-treino vai ser um pãozinho com ovo mexido. E, lógico, com um cafezinho. Ele ficou assim. Assim, vermelhaço. Não foi do nada. Porque eu cocei, tá? Eu tenho que tomar o café rapidinho. Pra oito horas eu tá saindo daqui pra academia. Pra pelo menos às nove eu já tá voltando pra casa. Pra tomar um banhozinho e me arrumar pra poder sair. Gente, voltei na academia. Não falei mais nada, né? Mas estou prontíssima. Estou indo de saia e chinelinho. Porque eu vou experimentar a roupa, né? Tô indo olhar as roupas de academia. E de calça jeans, tênis, muito difícil. Então, tô indo assim bem levinha, bem verão. Pra ficar mais fácil de experimentar as roupas. É isso. Cheguei em casa. Retornei. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Nossa, esse bicho tá cheio de pôrparas, né? Mas, enfim. Consegui comprar umas roupas de academia. Que eu tava precisando muito. As minhas, assim, rasgando já. E aí eu vou aposentar as que eu tinha, né? Só vou deixar uma calça que ainda tá boa. E o meu quarto está, assim, simplesmente uma zona, como eu tinha falado pra vocês. Na verdade, eu não sei se eu falei pra vocês. Mas, enfim, tá uma zona porque... Não, eu falei sim, porque vendeu as coisas. E aí, a minha irmã e meu cunhado, eles compraram uma cama. Que é aquelas camas-baú. Que quando você levanta, dá pra guardar as coisas ali por baixo. Então, o que que ela fez? Ela me colocou aqui no meu quarto a cômoda que ela usava. Que eu vou usar pra poder organizar as minhas roupas. E aí eu consigo... Eu tirei aquela prateleira que tinha aqui no meu quarto também. Que ficavam as minhas maquiagens e tal. Porque eu vou conseguir organizar tudo nesta cômoda. E eu vou fazer isso hoje. Então, ainda não cestaremos de folga. Porque tem todas essas coisas pra arrumar. Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês as compritias. E depois eu mostro pra vocês aqui como tá a situação do meu quarto e a arrumação. Vou mostrar pra vocês, antes de mostrar as roupas. Dois produtinhos que eu comprei e que eu estava precisando. Esse aqui, na verdade, eu estava mais querendo do que precisando. Que é um spray fixador pro cabelo. Porque eu estou numa vibe de fazer penteados agora no meu cabelo. E ele tem muitos fiozinhos nascendo, né? Por causa do tratamento capilar que eu faço. Que vocês já estão cansados de saber. E aí esses fiozinhos ficam todos pra cima. Então, eu queria muito um spray pra quando eu fizesse o penteado, abaixasse esses fiozinhos. E também, lógico, pra ele durar mais na hora que eu for fazer um babyliss ou coisa assim. Daí eu comprei esse daqui da Karina. Porque minha fonte de recomendações é o TikTok. Então, eu olhei lá, as pessoas falaram bem. E aí eu comprei essa embalagem menorzinha mesmo, que é 250ml. Porque eu também testo, vejo como o meu cabelo vai reagir. E aí eu não quis comprar aquele grandão, não. E eu também precisei comprar um Nivin. Porque eu acho que eu nem falei isso pra vocês. Mas eu tinha comprado um produto que era um Nivin que eu usava da Bioestrato de Pimenta. E eu estava crente que aquilo era um Nivin. E até que um belo dia eu fui ler o rótulo e o negócio, porque eu percebi que não estava mais dando o efeito que dava antes no meu cabelo. E eu descobri que, na verdade, era uma máscara de tratamento. Eu já estava quase um mês usando o negócio como Nivin. Enfim, gente, leiam direitinho e tal, voto. É porque eles são idênticos. Então, assim, na minha cabeça era o Nivin. E eu comprei um outro agora, que é da Haskell. Que é uma marca muito boa, que eu escuto falar muito bem dela. É Infusão de Olhos, o nome desse daqui. E aí ele promete uma hidratação profunda pro cabelo. E aí eu li direitinho, tá escrito, tá, gente? Nivin e tá aqui que é repouso nutrientes do cabelo, que é pra cabelo mais ressecado. O meu cabelo não é tão ressecado, mas não custa nada a gente melhorar, né, a situação. Aí eu passei na Americanas, eu passei na Americanas pra olhar as roupas de academia. Nem tava na intenção de comprar meia, mas tinha uma promoção lá de três pares de meia por 12 reais. Aí eu logo, logo falei, vou levar. E assim, a preta e a cinza é 73% de algodão. Então, assim, ela é bem, bem grossinha. A branca é um pouco menos. Não tô, tô fugindo de meia branca, mas eu comprei mais por causa da preta e da cinza aqui, que é bem grossinha, resistente. Eu mostrei pra vocês a leg lá do provador, que é essa daqui. Gente, pera. Afastei um pouco mais pra vocês conseguirem ver. Olha só. Ela tem aqui os bolsos, tá vendo? Pra colocar... Aí eu pensei assim, quando eu for sair de noite pra poder fazer uma caminhada, dar uma corridinha, qualquer coisa assim, eu posso levar meu celular. Porque eu vou ter um bolso aonde pôr, porque ficar carregando na mão é bem ruim. Então, eu comprei mais ela ainda, não só pelo bolso, mas também porque ela é super grossa, não marca nada e é muito menos, é transparente, né? Aí a marca, se vocês quiserem saber, é a Trevida. E o... é Y no Atrevida. Tipo assim, muito boa, tá? Podem comprar. Aqui tá aquela... Que ela foi desenvolvida com tecnologia OV50+, que oferece proteção solar. Olha só. Muito bom. Outra proteção solar pra pele. Amei, nem tinha medo disso. Mas enfim. A outra marca que eu vou recomendar pra vocês, que querem comprar roupinhas assim, fitness, mas que não querem pagar tão caro, é a Selene. Gente, a qualidade é muito boa. Olha só. Parece muito... Não sei se vocês conhecem, mas parece muito... É... Ah, devem conhecer, né? Uma marca famosíssima, que é a Lupo. O formato, assim, essa coisa lembra muito da Lupo, só que num preço muito mais acessível, tá vendo? Essa bermudinha aqui, ó, acho que dá pra vocês verem como que o tecido dela é grosso. Assim, tinha umas lá com bolso também, mas eu ia ficar muito pobre se eu comprasse, e aí eu não comprei. Comprei essa daqui mesmo, que é 50... Foi 55 reais. E a com bolsa era 75. Assim, deixa pra, né? Pra outro momento. E aí eu comprei outra bermudinha também, só que em outra cor. Eu amei essa corzinha aqui, esse verde claro. É na mesma pegada. É... Aqui na frente ela é bem misa, tá vendo? Ela não tem aquela marcação. Ficou assim, top, vocês vão me ver. Não vou experimentar que vocês vão me ver usando aí ao decorrer dos vlogs, né? Então, não vou estar experimentando. Mas, muito boa a qualidade, muito boa. Tava o mesmo preço quando eu fui comprar na loja aqui. Tava o mesmo preço na internet, então eu aproveitei pra comprar aqui, né? Porque eu já pego logo. E as calças eram uma faixa de 100 reais, assim. Não passa de 150, sabe? As calças dessa marca. E as bermudinhas, uns 50 reais, assim. Se for com bolso, né? É um pouquinho mais caro. Aí, eu também comprei esse conjuntinho aqui, ó. Super fresquinho, assim. É... Eu não sei falar que material que é, mas ele é furadinho, tá vendo? E aí, esse aqui só no caso tem que pôr uma bermudinha por baixo, né? Pra não ficar transparente. E vem com essa blusinha do conjuntinho, que também tem os buraquinhos. Eu achei, assim, muito, muito fofo esse conjunto. E aí, eu comprei e fui numa lojinha, assim, mais baratinha. Pra poder comprar uma regata. Tava querendo uma regata que tivesse uns furinhos também. Porque aqui, gente, faz muito calor. Foi até por isso que eu comprei duas bermudas e só uma calça. Porque faz muito calor e a academia que eu treino não tem ar-condicionado. Então, assim, tem que ser umas roupas mais frescas mesmo. E aí, eu comprei essa blusinha. Que também tem uns furinhos. Tem uma aberturazinha aqui do lado. E foi isso, amores. Agora, vocês peguem a visão da cômoda, tá vendo? Eu tenho essas gavetas aqui pra colocar. Tenho esse espaço aqui. Espaço aqui em cima. Eu só não notei aqui, que já ficou umas caixas, uns livros. E vou ter a gaveta. Aí, eu pensei em fazer o seguinte. Eu acho que aqui nessa parte de cima, eu vou colocar minhas maquiagens, perfumes, essas coisas. Aqui dentro, dessa gavetinha, eu vou ver se eu coloco minhas coisas de cabelo e tal. E aqui embaixo, nessa parte que é mais aberta, eu tô pensando em colocar meus livros. E as gavetas, obviamente, eu vou usar pras roupas. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar aí, que eu não mostrei a parte da bagunça. Olha, meu quarto se encontra assim. Nessas malas estão as minhas roupas. E aqui tá as coisas que ficavam na minha escrivaninha. Aqui em cima da cama, né, tá as coisas que eu mostrei pra vocês. E tá as minhas maquiagens, perfumes e etc. 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 Olha que chuchuzinho que ficou. Aqui tem uns livros, aqui também. Aqui tá os meus negocinhos, né, minhas canetas e tal. Aí aqui na parte de cima, nessa caixa tá a minha necessaire. Tem umas coisas assim que eu não uso, tem os meus carregadores, carregador no caso eu uso. As outras coisas que eu não uso com frequência. Aí aqui ficou assim, meus produtinhos. Aí aqui temos perfume. Essa pregadeira eu coloquei ela aqui porque olha como ela é bonita. Comprei ela hoje. Enfim. Aqui temos coisinhas de skincare, né, hidratante, demaquilante, essas coisas. Aqui temos base e temos minhas outras maquiagens. Aí na gavetinha eu coloquei as coisinhas de cabelo, sabe, tem umas presilhas ali. Aqui tem grampo de cabelo, aqui é buchinho, elachiquinho. Os bobs, aí aqui tem umas pulseiras, uns braceletes. Aí esse daqui é o meu portão de hidratante, que ainda tem naquele pequenininho. Esse daqui é uns algodãozinhos, que tem aqui. E aqui tá as bijuterias. Confesso pra vocês que eu já tô num estado decadente. Isso porque eu comecei só depois que eu cheguei do trabalho. A minha irmã, coitada, tá mexendo nisso o dia todo. Espero que esse vídeo tenha dado pra vocês matarem a saudade dos meus vídeos. Que eu fiquei vários dias sem postar. Mas assim, prometo pra vocês, não vai se repetir, se Deus permitir. Por isso, eu já me despeço aqui. Um beijo e até o próximo vlog.